Olá, meu nome é Virginia, eu sou professora de Biologia, dou aula para o ensino médio, para a primeira, segunda e terceira séries do ensino médio e pré-vestibular. E eu estou hoje aqui para dar algumas dicas rápidas para os alunos para como se portar nesse momento de confinamento social, como manter o ritmo dos estudos e o que fazer estando em casa. Então, minha primeira dica é fiquem atentos aos cronogramas que as próprias escolas estão fornecendo de aulas virtuais, de lives com professores e videoaulas que são disponibilizadas. Então, tentem aproveitar ao máximo essas ferramentas que as suas escolas estão oferecendo. E em seguida, minha outra dica é tente organizar horários na sua semana para você estudar, porque é importante um equilíbrio. Então, é óbvio que você vai assistir uma série, vai ficar com a sua família, mas tente encaixar aí algumas horas por dia para você estudar principalmente as matérias que você tem mais dificuldade dentro da biologia, tá? Como sugestão, fica aí ecologia, fisiologia humana e biologia celular para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Até a próxima!